Do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que esteve em nossa cidade, pôde avaliar a situação do DIC, da BR-356 e também agora já recebendo informações, pelo menos uma boa notícia, está baixando o nível do Rio para o Rio do Sul, mas também, de certa forma, a região central acaba sendo atingida neste momento. Vamos saber então do vice-governador o que ele viu, o que ele achou e o que pode ser feito para a nossa região nessas cheias. Bom dia, vice-governador Luiz Fernando Pezão, obrigado pela ligação e eu gostaria de saber do senhor a dimensão, se foi maior do que o senhor imaginava e quais são as medidas que vão ser tomadas a partir de agora. Pezão? Que não entrou. Alô. Oi, pois não. Está ouvindo agora, vice-governador? Estou ouvindo pouco. Opa, então vamos melhorar aí para que o Pezão possa nos ouvir. O senhor teve a oportunidade de ver a situação da BR-356 e saber, claro, do alto, melhor que muitos, como está a situação em nossa região. Quais serão as medidas tomadas a partir de agora? Nós fizemos essa conversa ontem com o ministro Fernando Bezerra e com o ministro Paulo Sérgio. O ministro se prontificou de fazer um serviço definitivo na rodovia e com estudo mais aprofundado de geólogos, de hidrólogos e que a presidenta Dilma já colocou à disposição do governo do estado. Então, eu acredito que vai sair uma boa solução, o governo vai aportar recursos. Ele falou que tem recursos suficientes para fazer esse serviço. A gente acredita que ele vai tirar do papel, né? Então, ontem à noite o governador Sérgio Cabral ainda conversava com a presidenta Dilma e ela reiterava a disposição de ajudar os municípios na reconstrução. A gente tem que esperar baixar as águas e para fazer esses levantamentos e tudo de prejuízos que tiveram aí na região. Nós tivemos recentemente, até foi para o último final de semana, a informação do governador Sérgio Cabral que a gente estava em um período de alerta em relação às chuvas. Ao que parece, no Grande Rio ontem nós também tivemos chuva. Os senhores, o senhor tem mais ou menos uma ideia da previsão para o estado do Rio nas próximas horas? Infelizmente, diz que esses próximos dez dias ainda vai chover muito forte. A previsão que a gente tem de dez dias da Defesa Civil Nacional é de muita chuva ainda na região sudeste, inclusive para hoje. Mas tem dia que falha, tem dia que dá certo, vamos torcer para falhar, né? E as águas começarem a baixar, parece que já está baixando em quase todas as cidades. Eu não tenho informação hoje de manhã aí de campos, mas de madrugada parece que estava baixando também, né? Então eu passo para o senhor que está baixando, sim. Nós chegamos à madrugada a atingir a 11,15 metros. Alguns locais da cidade, na região central, estão com problemas d'água nas ruas, mas agora o nível já baixou cerca de 10 centímetros e ao que parece o mar agora, a maré está baixa e em São João da Barra, lá no oceano, já está aceitando um pouco melhor. O que dá um certo conforto à população nesse período todo, ao que parece, é exatamente o tentar de unir forças nas três esferas, municipal, estadual e federal, na possibilidade de buscar soluções, não é isso, governador? É claro, a gente, principalmente nos municípios do Norte e Noroeste, ali em Itaú, Valagem do Muriaé, Cardoso, Itaperuna, o governador pediu à presidenta Dilma, nós já apresentamos um pré-projeto, Valagem do Muriaé é um projeto definitivo. O governador já autorizou, assim que abaixar as águas, nós começarmos esse projeto de laje do Muriaé e a gente quer fazer para os outros municípios também, esses sistemas de túneis extravasores, de barragens, nós vamos tirar do papel. É um compromisso nosso, vamos levar pessoas que conheçam o assunto, que conheçam o que a gente pode estar fazendo para minorar esse sofrimento na época das enchentes das pessoas. Eu quero, assim, me dedicar de corpo e alma a retirar, ter um projeto executivo para nós pleitearmos recursos, porque você só pode pleitear recursos se tiver um projeto e infelizmente até hoje a gente não tem um projeto para essa região. Ok, eu agradeço a ligação do senhor e a gente volta a entrar em contato com o senhor outras vezes, agradecendo sempre a atenção que o senhor tem conosco aqui do Diolho na Cidade, com os telespectadores e ouvintes do Norte e Noroeste Fluminense. Eu que agradeço o carinho, um abraço a todos vocês e, se Deus quiser, um feliz 2012 para todos nós. Aquele abraço. Falamos então, conversamos com o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pez.